Vamos falar agora de velas e já vamos operar, tá? Velas, opa, velas, né, ou candles, tá? Vamos lá, então. Candlestick, candle ou vela, é tudo a mesma coisa, tá? A gente vai operar as famosas velas japonesas, né? Por que velas japonesas? Porque foi criada no Japão. Lá em 1750, lá no Japão feudal, né, o Muniriza Roma, um grande comerciante de arroz, ele comprava e vendia arroz, né? Ele criou esse padrão de velas porque ele queria saber aonde que o preço está mais barato no dia e aonde que o preço do arroz está mais caro, né? Não só no dia, mas no período, no mês, na semana, né? Então, essa análise de velas, de candlestick, foi criada no Japão feudal, lá em 1750, no século XVIII, né? Então, e ela funciona para arroz, para pão e para índice dólar também, e para ações e para qualquer moeda, tá? Vamos lá. Nos anos 80, o Steve Nilsson, um americano da Bolsa de Nova York, ele implementou esse padrão de velas no gráfico na Bolsa de Nova York, na NICE, né? Até então, usava-se gráfico de linha ou gráfico de coluna. E aí, foi um tremendo sucesso. E para a gente, isso é muito bom. Por que isso é bom, pessoal? Porque, assim, tudo que você aprender amanhã, quarta-feira e quinta-feira, análise gráfica, análise técnica, você pode usar em qualquer mercado, porque essa leitura gráfica foi criada no Japão feudal, lá em 1750. Então, ela funciona desde aquela época até hoje. Então, todos os mercados hoje, mercado Forex, Bolsa Americana, mercado cripto, até as binárias, usa o gráfico de velas. Então, tudo que eu aprender quarta e quinta-feira de leitura de velas, eu posso usar em qualquer mercado. Então, tudo que você aprender nesses dois dias, você vai poder usar em qualquer mercado, em qualquer... Funcione igual, tá, pessoal? O que vai mudar é o ativo que você está operando e taxas e imposto de renda daquele país, daquele mercado. Certo? As velas japonesas trabalham com time frame, tempo gráfico. Por exemplo, gráfico de um minuto, gráfico de cinco minutos, gráfico de dez minutos, gráfico diário, tá? O que quer dizer o tempo gráfico? Por exemplo, gráfico de um minuto. Amanhã eu vou explicar qual que é o melhor tempo gráfico, por que você opera no um, por que opera no cinco, tá? Por que opera no quinze? Mas vamos lá. Então, assim, ó. Gráfico de um minuto. Cada vela demora um minuto para se formar. É isso aí. Só estou nos cinco minutos. Uma vela agora é cinco minutos, tá? Amanhã eu explico como funcionam as velas. Para hoje eu quero saber o seguinte. Então, naquele gráfico de um minuto, a vela, quando se forma, me traz quatro informações importantes. Ela me traz a abertura do preço, o fechamento do preço, a máxima e mínima. Então, a vela tem duas partes. Essa parte mais gordinha é chamada de corpo e essa parte mais fina é chamada de pavio ou sombra superior e inferior, tá? Então, assim, ó. Essa parte mais gordinha, que é o corpo, me traz a abertura do preço e o fechamento do preço. E essa parte fina, que é o pavio ou sombra, me mostra a máxima e mínima que o preço fez daquele minuto, tá? E as velas também trabalham com cores, tá? Se a vela for verde ou na cor branca, é uma vela de alta, quer dizer que o preço subiu. E se a vela for vermelha ou na cor preta, é uma vela de baixa, quer dizer que o preço caiu. Deixa eu mostrar aqui mais claro. Olha aqui, ó. Como que uma vela se forma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Estou no gráfico de um minuto. Vamos começar pelas velas verdes, velas de alta, tá? Quer dizer que o preço subiu. Por exemplo, começou o minuto, o preço abriu a 10 reais. Naquele minuto, o preço caiu a 5 reais. Naquele minuto, o preço foi para 20 reais. E ele fechou o minuto a 15 reais. Olha aqui, ó. Ele fez esse movimento. Ele abriu, mínima, máxima e fechou. Se a vela é verde, o preço subiu. Então, o fechamento é maior que a abertura, porque ele abriu a 10 e fechou a 15 reais. Ok? O preço subiu. Mas durante o movimento, ele fez 20 reais e chegou a 5 reais. Ele fez máximas e mínimas, certo? Vela vermelha, vela de baixa. O preço caiu. Olha aqui, ó. Começou o minuto, o preço abriu a 15 reais. Naquele minuto, o preço foi para 20 reais. Naquele minuto, o preço despencou para 5 reais. E ele fechou o minuto a 10 reais. O preço fez esse movimento. Abriu, máxima, mínima e fechou. Se a vela é vermelha, o preço caiu. Então, o fechamento agora é menor do que a abertura, porque ele abriu a 15 reais e fechou a 10. O preço caiu. Ok? Isso é importantíssimo para amanhã, pessoal. Porque assim, amanhã nós não falamos de velas, de leitura de velas. Então, aqui, ó. A vela verde sempre abre embaixo e fecha em cima. E a vela vermelha abre em cima e fecha embaixo, porque o preço caiu ou o preço subiu. Ok? Certo, pessoal? Agora vamos operar, que a gente já está aqui, né? Passar um pouquinho aqui do horário aqui. Vamos praticar aqui agora. Vamos dar uma operadinha aqui agora, aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essas... Tá? Então, é o seguinte. Estou aqui no Profit, né? Deixa eu editar minha senha aqui, ó. Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Então, estou aqui no Profit, tá? Eu estou usando o replay de mercado aqui, ó. Então, aqui, ó. No menu ferramentas, tudo isso aqui tem naquelas videoaulas lá, tá? Então, aqui, ó. Menu ferramentas, tem aqui, ó. Replay de mercado. E vocês, vai abrir assim, ó. Vai abrir aqui no meio, tá? Aí, então, de novo. Menu ferramentas, replay de mercado. Eu posso pegar... Nesse horário, a bolsa está fechada. Tem que esperar o replay. Então, aqui, ó. Eu venho aqui em modo exibição, né? Coloco aqui em barra inferior. Ele vai ficar aqui embaixo, bem bonitinho. E escolho o ativo que eu quero operar. E escolho aqui a data e de requisitar. Pronto, né? Ele começou aqui, ó. Às nove da manhã, ele começou aqui. Nos dias 26, foi ontem. Então, eu posso simular agora o dia de ontem. Dia 26, segunda-feira. Ele começou às nove da manhã. Olha aqui, ó. Eu estou no gráfico aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Gráfico de um minuto. Está vendo? Gráfico de um minuto. Isso quer dizer o quê? Cada vela aqui tem um minuto. Olha aqui, ó. Esse reloginho aqui, ó. Tem um reloginho aqui, ó. Mostra que daqui a 40 segundos, essa segunda vela aqui vai parar. E uma terceira vela vai começar. O replay também, eu tenho aqui, ó. Nessas setas, eu posso mexer na velocidade aqui, ó. Eu vou aumentar a velocidade. Está vendo, ó? Três vezes mais rápido aqui, ó. Eu posso aumentar a velocidade. Isso só no replay, tá? Olha aqui, ó. Daqui 15 segundos, ó. A vela vai parar. Parou. E uma nova vela começou. Então, cada vela demora um minuto. Certo? E aqui, ó. Diferente das binárias, eu posso aqui, Michel, abrir e fechar a hora que eu quiser. Eu não preciso esperar a abertura de uma vela. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Respeitando das nove às seis da tarde. Vamos lá. Se a vela está na cor vermelha, o preço caiu. Se a vela está na cor verde, o preço subiu. Nesse momento, o preço que abriu aqui embaixo está subindo. Né? Se o preço... Como o preço passou da abertura, o preço começou a ficar vermelho. Agora o preço está caindo. Né? Porque, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Porque o preço aqui, ó. Ele abriu aqui, ó. Né? Ele abriu aqui. E está... Ó. E está para baixo aqui agora. Então, ele está... Está vermelhinho aqui. Certo? Vamos lá. Aqui na minha lateral, eu tenho a minha boleta. O meu chart trading. A minha boleta aqui, tá? Aqui, ó. Nesse campo aqui, eu tenho, ó. Simulador. Minha conta real. Perdão. Simulador. E XP, minha conta real. Então, aqui, eu tenho duas contas aqui. Estamos aqui no horário de curso. Operamos o simulador. Nesse campo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Para me... É... Ditar minha senha. Minha senha de negociação. Aqui, ó. Eu vou digitar minha senha. Ditar minha senha. E dou aqui, ó. Nesse quadradinho. Opa. Senha ativada. Senha salva. Essa senha que eu cliquei aqui agora é a senha mais importante que tem, tá? Quando você logou o Profit, aquela senha que você loga, fica salva lá. Então, você ligou no Profit, ele já abre. Agora, esta senha aqui, toda vez que eu abrir o Profit, ele vai pedir para digitar. Então, toda vez que eu abrir o computador, ele vai pedir para digitar essa senha. Uma vez digitada a senha, ela fica salva. Enquanto eu não fechar o computador, está salvo. Eu posso operar aqui. Deixa eu salvar aqui, né? Eu posso operar à vontade aqui, tá? Para quem tem filho pequeno, atenção dobrada. Certo, pessoal? Você está operando na conta real. Foi no banheiro. Voltou, teu filho está mexendo no computador. E se a senha está salva, e ele comprou, comprou. Se ficou negativo, não dá para desistir. Ou você aceita a derrota, ou espera o preço voltar. Ok? Então, atenção redobrada aí, porque tem filho aí. Vamos lá. Então, é o seguinte aqui agora. Então, estou na conta simulador, minha senha já está salva. Estratégia. Vamos ver depois do intervalo. Olha esse preço aqui, 112,240. O que é esse preço aqui? Esse aqui é o preço que eu quero comprar ou vender. Então, eu posso digitar o preço que eu quero comprar ou vender. Stop of 750. Eu vou explicar quando eu falar de proteção. Ele protege você contra pulos. Quantidade. Aqui sim, ó. Quantidade de contratos. Lembra? Vocês vão operar somente um contratinho só. Posso operar cinco contratos? Posso. Mas você não tem esse direito. Você está começando agora. Simulador, pode brincar à vontade. Pode botar 200 contratos se quiser. Mas você vai operar um contratinho só. Vai se acostumar com um contrato. Aqui está vendo aqui, ó. Esse valor aqui, ó. R$ 22.448. Esse valor aqui não é quanto eu tenho na conta, tá? Esse valor aqui é quanto custa um contrato de mini índice. Você está operando um contrato de mini que custa R$ 22.500. Eu já comentei lá atrás. Eu vou falar depois da alavancagem. Eu não preciso ter todo esse dinheiro na minha conta. Com R$ 100 na minha conta, eu estou operando um contrato que vale R$ 22.500. Ok? E da onde vem esse preço aqui, tá? É o número de pontos agora, ó. R$ 111.160 dividido por 5, que vai dar R$ 22.000 em uns quebrados. Ok? Então, conforme o preço vai andando, esse valor também vai mudando. Que é o número de pontos dividido por 5. Lembra? Cada 5 pontos é R$ 1. Ok? Vamos lá. Eu tenho esses quatro botões aqui, ó. C, Stop, V, Limite, C, Mercado e V, Mercado. Vamos primeiro conhecer o de baixo. O C, Mercado e V, Mercado. O C, Mercado quer dizer comprar a mercado. E o V, Mercado quer dizer vender a mercado, tá? O termo a mercado é executar na hora. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O preço desceu, subiu e pode ser que ele desce de novo, tá? Então, eu acho que o preço vai cair. Olha aqui o preço aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha o preço andando aqui, ó. 111, 0,95, 6. Quer dizer, ele está andando em 5, 5 pontos. Está vendo? Ele está um pouquinho rápido porque eu estou na velocidade 3 aqui, tá? Olha aqui, ó. Então, o preço está andando aqui, ó. Eu acho que o preço vai cair, tá? Então, eu quero apostar na queda do preço. Então, eu vou fazer uma venda a mercado. Ó. Quando eu... Ó, o preço está andando aqui, ó. 120, 130, né? Quando eu clicar em vender a mercado, ó. Pimba! Ele já executou a minha ordem. Né? Então, a mercado é isso. Eu cliquei, ele já entra no preço que tiver na hora. Ele executa na hora, tá? Então, ó. Eu fiz uma venda a mercado aqui, ó. Olha aqui, ó. Quantidade. Um contrato vendido. Resultado aberto. Estou ganhando, nesse momento, R$14,00, R$16,00. Então, esse resultado aberto é o... É quanto eu estou ganhando nessa operação. E o total do dia aqui é o quanto eu estou ganhando, né? Somando o dia. Como é a primeira operação do dia, eu estou ganhando o mesmo valor. Né? Aqui o... Esse médio é o valor que eu comprei, ó. Então, eu comprei no... Eu vendi, perdão. Eu vendi no R$111, R$120, ó. Bem nessa linha vermelha, tá vendo aqui, ó? R$111, R$120,00. Então, o preço estava lá R$125,00, R$130,00, R$135,00. Quando eu cliquei em vender, ele vendendo R$120,00. Tá? Vendi bem nessa linha vermelha. Quanto mais o preço cair para baixo, mais eu estava ganhando. Cheguei a ganhar R$17,00. Quanto mais o preço começa a subir agora para cima da linha vermelha, eu começo a perder dinheiro. Como ele está para lá? Está para baixo, está para cima. Ele está meio indeciso aqui, né? Nesse momento, ó. Ganho, né? Aqui, ó. Fabrício, enquanto eu não fechar a operação, eu não ganhei nem perdi nada. Tá? Eu estou operando um contratinho só e estou aqui ganhando R$1,00, perdendo R$2,00. Mas enquanto eu não fechar, eu não ganhei nem perdi nada. Só vai concretizar quando eu encerrar a operação. Tá? Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui agora que o preço ficou meio parado, que ficou preso aqui, né? Ó, são 9h20 da manhã, ó. Deixei um pouquinho mais rápido que a velocidade 5 aqui agora, tá? Vamos ver se o preço dá uma andada aqui. Ó, o preço começou a subir. Eu posso fechar a operação a hora que eu quiser, tá? Estou perdendo R$8,00 aqui agora. Para fechar a operação, se eu estou vendido, eu posso comprar mercado. Se eu comprar mercado, ele fecha aqui no R$170,00. Ok? Ou se não, eu clico em zerar. Para vocês, aperta no zerar, é mais fácil. O zerar, ele fecha a operação. Se eu estou comprado, ele vende. Se eu estou vendido, ele compra. Ele encerra a minha operação, tá? Vamos aumentar a velocidade aqui, que o preço está parado aqui, nada acontece. Ó, estou perdendo aqui, ó, R$13,00. Ah, chega de perder. Entrei errado. Vou assumir o erro. Eu vou zerar a operação aqui, ó. Zerei. Fechei a operação. Agora, concretizou. Eu perdi R$13,00 nessa operação. Tá? Vamos entrar... Ó, agora o preço está subindo, né? Ó, vamos comprar aqui agora. Agora eu acho que o preço vai subir. Vou fazer uma compra-mercada. Comprei. Olha aqui, ó. Fiz uma... Comprei um contrato no preço R$111,270. Bem aqui nessa linha azul. Então, aqui, ó. Eu comprei bem nessa linha azul aqui, no R$111,270. Nesse momento, eu estava ganhando R$13,00 aqui já, né? Já estou perdendo de novo. Ó, quanto mais o preço vem para baixo, mais eu perco. Se ele começar a subir aqui agora, eu começo a ganhar. Ele está rápido, então eu vou usar de oito vezes mais rápido aqui, tá? Agora o preço começou a subir, ó. Estou ganhando R$20,00. Estava perdendo, acho que R$13,00, né? Olha lá, ó. Opa! Vou fechar a operação. R$25,00. Fechei. Né? Ganhei R$25,00. Estava perdendo R$13,00. Estou com oito positivo agora. Certo? Aqui, ó. Amanhã nós vamos aprender a traçar essa linha aqui, ó. Vamos traçar essa linha aqui amanhã. Uma linha que mostra que o preço está subindo. É chamado de LTA. Se o preço está subindo, né? Eu vou apostar em compra aqui agora. Mas, ó, já está rompendo, né? Vamos pagar o nosso almoço aqui já. Ó, enquanto o preço está respeitando essa linha azul... Diga, José. Ô, Marcos, então, depois que você fez a operação de compra ou de venda, não tem mais como sair. Você só sai vendendo ou comprando. Isso aí. Se está positivo... Quer dizer, se ficou negativo, José, ou você aceita a derrota, ou você espera o preço voltar. Eu não posso... Ah, eu quero desistir da entrada. Não dá mais. Entendi. Você não pode desistir. Correto? Por isso que eu falei do filho. Porque eu já vi muita gente ali que vai operar e depois me liga. Ah, meu filho clicou em comprar e agora está negativo 200 reais. O que eu faço? Falei... Zera? E chora. Foi de castigo. Tá? Foi de castigo o pai. Tem seis anos que dá menos por mês, hein? É, eu tenho o de 13 e o de 7. O de 7 fica de olho, né? Quando eu fico operando em casa, fica de olho mesmo, né? Louco pra operar junto, né? Certo, José? Diga, Fabrício. No caso, você vai falar mais pra frente, acredito, mas você pede pra parar aí quando você vê uma margem de lucro de 30 reais, 40... Isso, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos continuar aqui, então. Nesse momento, o preço rompeu essa linha azul, tá vendo? Ele estava respeitando a linha azul, que é chamado de LTA, nós vamos ver isso amanhã, e agora ele está rompendo, né? Pode ser que ele faça só um aumento falso e volte a subir de novo. Então, aqui, ó. Vocês acham que o preço vai subir ou ele vai cair mais aqui? Ou ele vai começar a cair? Vamos postar numa queda. Acho que o preço vai bater aqui agora e vai cair, tá? Eu vou fazer uma venda aqui, ó. Vou fazer uma venda à mercada. Vendi, já vendi, né? Eu acho que o preço vai cair, tá? Então, aqui agora, ó, eu estou vendido. Fiz uma venda à mercada, vendeu onde estava, e já estou ganhando 10 reais. Eu posso limitar o meu ganho e o meu prejuízo agora, tá? Eu vou clicar aqui em cima, tá? Vou clicar aqui em cima, vou clicar e arrastar, ó. E trouxe pra cá, ó. Ó, eu arrastei e se o preço chegar aqui agora, eu ganho 34 reais. Nessa linha azul aqui, eu ganho 34. Tá? Deixa eu trazer mais pra cá aqui, ó. Eu ganho 34 reais. Ó, já está vindo. E eu posso também clicar aqui, ó. Clicar aqui. Opa, já peguei 34. Já estou ganhando 73 reais aqui já, ó. O preço fez uma venda... Ó, vou vender de novo. Vendi de novo. Fiz mais uma venda aqui perigosa, porque já o preço já caiu demais. Ó, eu vendi errado, já estou perdendo 27. Já estou ganhando aqui, né? Vendi completamente errado aqui, né? Porque o preço corrigiu aqui. Mas olha aqui, ó. Eu posso clicar aqui, ó. De novo. Eu clico aqui, né? E arrasto, ó. Então, ó. Se ele chegar até aqui agora, eu vou perder 46 reais. Então, eu limitei o meu ganho e limitei o meu prejuízo. Pra não perder mais. Ó, já perdi 46. Devolvi quase tudo que tinha ganho já, né? Entrei tudo errado. E essa compra, está vendo? Essa compra aqui, ó. Tem que fechar manualmente. Normalmente, tá? Vamos lá, pessoal. Agora, o preço está, ó. Prestar. Eu acho que ele vai cair de novo. Agora, eu vou fazer uma venda. Vendi. Vamos lá. Fiz uma venda aqui no preço de 280. E agora, eu vou clicar aqui em cima e vou arrastar pra cá, ó. Se ele chegar até aqui, eu ganhei 36. E eu vou limitar também o meu prejuízo aqui, ó. Se ele chegar aqui, ó. Eu vou perder 37. Uma pressão pra 1. É, ó. Então, eu limitei agora o meu ganho e o meu prejuízo. Tá difícil que eu já tô... Agora, tá vindo aqui, ó. Vamos ver se ele vem. Venha, venha. E esses stops que a... Que a Natália falou, né? Esse seria o stop gain e o todo o stop loss. Eu já vou explicar também, tá? São as saídas de ganho e a saída de prejuízo. Nesse momento, eu tô perdendo 26 reais aqui. E vou zerar. Tudo que eu ganhei, eu perdi. Eu ganhei 70 pilas. Tava com o almoço pago. Agora, tô devendo a janta, já. Né? Opa. Esses stops eu posso mexer, tá? Eu posso mexer a hora que eu quiser. Né? Só que aqui, ó. Em vez de eu perder 37, eu tô querendo perder 66 agora. Se der errado, eu perco bem mais daqui agora, tá? E o ganho também, ó. Eu posso diminuir também, ó. Posso querer ganhar só 9 reais. Né? E aqui, ó. Por exemplo, eu tô perdendo 26 reais. Operação tá perigosa. A qualquer momento, se eu quiser fechar a operação, eu posso fechar a operação, tá? Por sorte, ele veio aqui. Eu peguei 9 reais aqui. Deu certo a operação. Né? O que é que eu tô precificado? Fazendo essas bagunças aqui, né? Então, ó. Eu ganhei 9 reais aqui, porque eu tinha colocado meu... Nesse pop game mais curto, né? Ó. Vamos pegar essa volta aqui agora. Vamos fazer uma compra. Comprei mercado. Tá? Eu acho que o preço vai subir até aqui em cima de novo, ó. Pegar 80 pila aqui, ó. Ou metade do caminho. Metade do caminho tá bom. O preço sempre volta a 50%. Ih! E vou colocar aqui, ó, pra perder quanto? Mais 30 pila de stop loss. Fabrício, ó. Eu vou trabalhar com vocês 30 a 20, tá? Mais ou menos pra tentar ganhar de 20 a 50 reais e perder ali de 15 a 35. É nesse universo que eu trabalho. Vou trabalhar com vocês, tá? Mas vamos lá. Aqui nós estamos... Né? Olha aí, ó. Vou pegar aqui mais 40 pila aqui, ó. Opa! 40 pila no bolso. E não esquece de cancelar manualmente isso aqui, tá? Eu posso clicar nesse botão aqui, ó. Cancelar a ordem. Tá vendo essa ordem? Aquele metstop gain, metstop loss, ó. Cancela a ordem. Fecha. Tá? Vamos lá, então. Agora eu vou programar compras e vendas. Então, o mercado é isso. Eu compro e vendo e ele executa aonde tiver. Diga, José. Ô, Marcos, por exemplo, você fez a venda ali, né? Mas você esqueceu de cancelar o stop. E aí o mercado bateu no stop. Ele cancela. Aciona de novo. Aciona que ela compra de novo. Ah, tá. Eu acho que o preço vai bater aqui, ó. Nessa região aqui. É. E vai subir. Então, eu quero programar uma compra aqui no 111, 150. Então, eu vou digitar aqui, ó. 111, 150. Sempre múltiplo de 5, tá? Porque o preço anda em 5, 5 pontos. Então, ó. Eu digitei aqui, ó. 111, 150. E vou clicar aqui no C-Limite. Ó. Eu programei uma compra aqui no 111, 150. Não tem nada executado aqui, ó. Eu programei uma compra técnica. Eu acho que o preço vai bater aqui, ó. E vai subir. Quase pegou a minha ordem. Ele lambeu a minha ordem e não pegou. Ó. Nesse momento, ativou a minha compra. Só que, em vez de subir, ele espincou. Né? Mas tem que ter fé que o preço vai voltar. Olha lá. Né? Não quer voltar, não. Mas você viu, né? Eu programei uma compra no 150. E ele só executou quando encostou lá. Encostou, executou a minha ordem. Ok? Então, aqui, ó. Em vez de eu clicar aqui e arrastar aqui, Natália. Ó. Deixa eu cancelar aqui. Eu posso programar aqui, ó. Eu quero programar uma venda aqui, ó. No 111, 500. Lá em cima, ó. 111, 500. Eu quero programar uma venda. Venda limite, ó. Programei uma venda aqui, ó. No 111, 500. Correto? Ó. Encostou, fechou a minha operação. Ah, agora a meta batida, hein? Aí, bonito, hein? 124 reais. Show de bola. Comprei num ponto técnico. Por que que eu comprei aqui? Porque eu vi esse pavio aqui, ó. Que eu olhei esse pavio aqui, né? Se ele não rompeu aqui, não romperia de novo. Acabou fazendo um rompimento falso aqui, mas depois subiu. Né? Acabei tendo sorte ainda.